Manda um abraço pra galera de Marabá aí Valeu rapaziada de Marabá, é que o Ceará tá pra buraco, logo logo eu tô lá de Marabá já que dá Fala cambada, tudo de boa? Eu tô nessa vidinha aqui mais ou menos, mais ou menos Tranquilo pessoal, mais um videozinho aí pra nós aí no canal Aí tá perguntando, ah Júlio, mas por que que tá embaçado do outro lado? Calma Calma velho, calma, uma coisa de cada vez já vai chegar Então antes de tudo não se esqueça, arrocha o dedo do like Belém, Belém do Pará, Calypso Então, você que tá vindo pela primeira vez, seja bem-vindo, você que já é inscrito Tamo junto galera, rapaz, essa galera, esses inscritos tem me dado uma força Meu amigo do céu, vou te falar, viu? A galera tá representando, velho Pode ficar tranquilo que eu não tô olhando pra câmera, entendeu? Porque senão eu vou bater o carro, eu tô viajando, não tem como Mas é isso pessoal, hoje eu tô aqui, tô com um camarada aqui, velho Eita, esse tem história Vou te falar, viu? O cara é meu brother, meu irmão, meu parceiro, meu camarada Amigo de ideia Mas não é esses coleguinhas não, que a gente tem e acha que é amigo Sabe? As pessoas assim que só Só querem usar o que você tem, não, não Não é assim não, tô falando amigo Porque amigo é diferente de colega Colega é aquele que só troca ideia Tu troca uma ideia aqui, tu não conta a tua vida pra ele Você não se sente confortável de conversar Mas não, tô falando de amigo, velho Amigo é amigo Né? E FDP é FDP Pois é, então É, vou chamar ele, velho Isso que é Das galáxias, velho Vê se você, você que é de Marabá Com certeza você vai saber quem é Se você é da antiga Se você gosta de cantar música à noite Há muito tempo você acompanhava as rádios à noite e tal Já tô dando pista Então Vê se você lembra dessa voz aí Love songs Mais uma vez Love songs Ai, papai É ele mesmo Sandro Campos Meu camarada Tá aqui comigo hoje Dá um salve logo pra galera aí, Sandrão Uh, salve galera Tamo junto aqui indo pra Belém Curtindo numa boa aqui o nosso parar Nessas estradas Como te falar, meu irmão Uma benção, viu? Pois é, essa voz aí vocês lembram, né? Pois é, o Sandrão é meu amigão, cara É meu brother Gente, não é entrevista, entendeu? Não é Daniel Gentili Não é Jô Suárez Não é nada disso Só tô fazendo mais um videozinho viajando E aí tá comigo Estamos indo pra Belém Mas é um camarada aí meu Cara Esse bicho tem história, velho Olha aí, Sandro Esse aí já mandou recadinho de namorado Opa O cara não tem coragem de chegar e falar pra menina Olha, eu tô afim de você O cara ligar Como é que é, Sandro? Como é que ele esquema lá, velho? Mas é o seguinte Galera, você sabe que o rádio tem esse poder de levar emoções às pessoas De unir as pessoas, né? Ah, então no programa a gente tinha ali tanto unir como desunir Vamos dizer a palavra brincar É Enfim Os casais se encontravam ali Muitos casamentos É, tinha galera também que se aproveitava o programa pra se descasar, meu irmão Vou te falar, viu? Cara de pau, o cara tem vergonha O cara tem vergonha de falar Olha, não dá mais, não quero mais O cara mandava mensagem e tu falava pelo cara, né? Isso Tinha até mais de um número de celular pra se escrever no quadro Namoro e Amizade Namoro e Amizade, galera, negócio de Tinder Não é só Tinder, não, antigamente era Namoro e Amizade Ligava lá e pei Namoro e Amizade Então assim, a galera participava, interagia com a gente Ali mandava o celular ao vivo, disfarçava a voz E aí, o locutor tinha que se virar ainda pra se, ainda, aquele tipo, conselheiro, sabe? O cupido O cupido ainda, né? Ouvir choro Cozação da galera aí quando se separava Alguns casos Teve um caso muito bacana, muito interessante, Júnior Que o cara ligou, né? Pedindo oportunidade pra se declarar no ar E eu, pá, pô Vai pra isso mesmo, meu irmão Vai lá, declara O cara começou, meu irmão, a chorar Dizer pra ela Volta pra mim Que eu sou louco por você Que eu não vivo sem você Que eu faço qualquer coisa pra você voltar Novamente pra mim Então, aí, histórias hilárias, né? Rapaz, porque o cara não é mais fácil O cara chegar e falar com a mulher Eu acho que o cara tem vergonha, velho É, é complicado, né? O relacionamento, eu vou te falar Se não tiver um jogo de cintura no começo No final fica meio difícil Cara E tem, e tem isso mesmo Tem cara que tem vergonha de falar Moço, olha aqui pra mim Velho Toma vergonha na cara E chama a menina, velho Chama a menina no canto Olha, é isso, isso, isso Porque os cara querem maquiar Os cara querem falar bonito Os cara querem falar poema Os cara querem falar verso Não é porque Quando Vou falar um verso Porque tu fala pra menina Chega pra ela e fala assim Olha, meu amor Subi no pé de árvore Só pra ver você passar Depois que você passou Eu desci Como você é burro Que coisa absurda Isso aí que você disse É tudo burrice Pronto, fala isso Que você vai conquistar Depois dessa Meu irmão, se fosse do Love Soul Tu já tinha Já tinha levado Um bate de água, meu filho É, é Mas rapaz, é cada coisa Que eu vou te falar, velho E tem gente assim, cara Tem gente que tem vergonha O cara tem vergonha Moço, mete a cara e vai 50% é certo Você conseguir 50% é certo Dá errado, velho O não você já tem O não já é certo Então, agora é correr atrás do sim E fazer o diferente Eu digo sempre assim A galera precisa fazer o diferente De que a gente fazia lá atrás, né? Hoje é Hoje é Tendo uma do modernismo aí E tal A galera já não sabe mais Daquela fletada Como eu falo, né? Não, hoje em dia é o seguinte A gente marca pelo Whatsapp A gente se encontra no grupo do Whatsapp E a gente beija na boca pelo Whatsapp Manda as carinhas Manda um beijinho E pronto Ah, tá fraco, ó Não faz assim não, velho Que tá ruim, ó Mas é isso, cara Tô com o Sandrão aqui E ele deu um presente pra mim, velho Ele me deu um presente E eu vou mostrar pra vocês Cadê, Santos? Opa, tá aqui, tá aqui, tá aqui Agora a gente Eu vou Olha só Olha isso aí Para tudo Mete o freio, velho Olha isso aí, galera Pense Numa parada Top, velho Olha o Torzinho aí Rapaz, o Torzinho tá sinistro Ainda colocou o machado Na mão do Torzinho, velho Olha aí Presente, né, rapaz? É o que eu falei Amigo é amigo, né, velho Top, Sandro Valeu, velho Agora como é que é isso aqui, bicho? Pode tu fazer isso, velho? É, velho, cara Isso aqui, ó Chinelo personalizado Mas isso aqui não é um chinelo qualquer Amigo dá um presente de qualidade Isso aqui é um chinelo que tem um diferencial na borracha Entendeu? E aí você vê a qualidade da imagem aí Olha E é facinho adquirir um aqui do Junior Tor, meu irmão É só entrar em contato com ele Vai estar aí embaixo no canal O canal que tá batendo o recorde de audiência Se não se inscreveu Se inscreve, meu irmão Se inscreve lá Porque sempre muita novidade O diferencial Que a coisa aqui é bacana E a coisa aqui é verdadeira Não tem aquela coisa aqui, sabe? Que tu fumou todo, não Não, não é de fake, não Não, é no improviso mesmo É o real Então tá afim de criar um aí, ó Vai pegar lá o seu recorde lá no contato Galera O Sandrão tá fazendo essa sandália também aí, ó Casamento, namorado Quer terminar com a menina? Não tem coragem? Manda mensagem assim Até mais Tchau E manda pra menina, velho Tá com vergonha? Faz isso Mas galera, olha Dia dos pais Dia das mães Dia dos namorados Formatura Velório da sogra Entendeu? Do sogro Cara Top demais Pra você presentear a pessoa Que você gosta Botar uma imagem De vocês dois Cara Top Eu vou deixar aí na descrição aí Vou deixar lá embaixo O contato dele Vou deixar todos que vocês Quiserem adquirir a sandália aí, ó Show, velho Show, show, show Valeu, Sandrão Valeu, meu irmão Top, velho Aqui não tem jabá não, pai Viu? Aqui não tem não Não, aqui não é jabá não, velho Entendeu? Valeu então, meu irmão Valeu Vamos continuar a viagem aqui Que a gente parou, velho Só pra mostrar pra vocês A sandália, velho Do Tom, velho Que massa, velho Show, curtiu demais Olha aí Olha aí, vô Sandro Campos já filmado, velho É, mano É nóis Rapaz Ei Momento dos inscritos Já falei, já Tá lá na descrição O e-mail Faz um vídeo curto Manda pra mim Que eu vou estar colocando vocês No e-mail No e-mail É, velho Vou estar colocando vocês aí Nos meus vídeos Tá, beleza? Então Momento dos inscritos Vai Fala, cambada Aqui quem fala é o Adla Sousa Inscrito no canal Júnior Tor Vamos lá, galera Vamos se inscrever Vamos seguir É isso aí, galera Tamo junto Vamos nessa Vamos dar essa força Lá pro nosso amigo Tamo junto, parceiro É isso aí Tá vendo aí? Rapaz A galera tá representando De uma forma assim, velho Vários vídeos já tenho pronto Aqui pra tá colocando a galera Vai mandando pra mim aí O e-mail tá aí embaixo Juniortor.inscrito Arroba gmail.com Faz teu vídeo Manda pra mim E não se esqueça Começa sempre com o bordão Fala, cambada Tá, beleza? Vamos seguir viajando Vamos, vamos, vamos Morar Olha aí, galera Na Espoama Vocês foram lá Na Espoama Vê o Jorge e o Matheus Eles estão bem aqui no ônibus Aqui, ó Os caras desceram ali Tão dando tchau pra mim Toda hora ali os caras Dá essa moral pra eles aí Vou dar essa moral pra eles Botar isso aqui, ó Botar isso aqui no meu vídeo Olha aí, tamanho da criança É, fi Tá o de Matheus, velho Marabá Marabá Manda um abraço pra galera de Marabá aí Alô, meu rapaziada de Marabá É que o senhor tá no buraco Lá logo eu tô lá de Marabá Eu vou cuidar Então é isso Falou, abraço Se abençoe Tá vendo aí E você ainda me diz Que você não pode trabalhar, né Você não pode fazer nada Porque tadinho de você, né Pensa aí Pensa um pouco, viu Pois é, galera Chegando aqui em Belém É até de se estranhar, né Marabá A gente não para Não tem sinal direito A gente não tem trânsito Graças a Deus Lá a gente anda de boa Vocês ficam vendo o vídeo aí Quase nem para, né Agora olha aqui Como é que anda Aqui é todo o tempo assim, velho Anda um pouquinho Para É engarrafamento É corredor Moto passando Vixe Cadê a buzina Aqui é correria, pai Aqui é outro nível aqui O trânsito é É um caos mesmo Mas Chegamos É, galera A cidade está, ó Cheia, cheia, cheia Mas é isso Graças a Deus A viagem concluída Fique bem Graças a Deus A viagem foi boa E é isso Vou continuar por aqui Tamo junto, velho Ei Presentão, bicho Presentão, velho Ó o tozinho aí Tamo junto, Sandrão Galera Vou deixar na descrição do vídeo aí, ó Quem quiser adquirir sua sandália Entendeu? Não tô falando só a sandália que tô, não Se quiser fazer com teu namorado Dar de presente, entendeu? Com alguém Alguma festa Tá lá embaixo No link lá na descrição Eu vou deixar lá o número do Sandro Tá beleza? Sandro Campos Um abraço E tamo junto, galera Arrocha o dedo no like aí Vamos, vamos, vamos Vamos ver se eu consigo fazer algum vídeo aqui em Belém Tô sem a banana, né? Tô sem a moto Mas bora ver o que eu consigo fazer aqui Tá beleza? Tamo junto Valeu